Aqui o Assis, 28 anos de idade, já tem passagem pela polícia, inclusive é suspeito de ter em 2015 roubado uma motocicleta na cidade de Santa Rita. Mandado de prisão, já tem, mas você é traficante também? Não, senhor. Essa droga? Essa droga não é minha não, senhor. É de quem? Minha não é, né? Não, tô dizendo que é só não, mas também não é minha não, porque não encontra nada comigo. Minha irmã, tu quer enganar quem? E eu não tava lá nessa casa lá que eu tava lá, não é minha casa, eu não moro lá. Essa droga não é minha. Certo. A Silvia acabou de conversar aqui com a gente e disse que a droga é sua e que você tem que assumir o bagulho. Eu não vou assumir droga porque a droga não é minha, senhor. Eu não vou assumir droga que não é minha. Entendeu? Como é que eu vou assumir uma droga que não é minha? Não aprenderam nada comigo, entendeu? Não pegaram nada na minha mão, não pegaram nada comigo, entendeu? Inclusive pegaram 15 reais comigo, mas eu não tava vendendo droga. Todo mundo sabe que eu não vendo droga. Já vendi droga já, sete anos atrás. Eu vendi a droga, saí da cadeia pela porta da frente, não devo nada. Então o que eu quero dizer? Se ela tá dizendo que a droga é minha, ela tem que assumir os atos dela, porque a droga foi presa na casa dela. A droga não é minha. A droga foi apreendida na casa dela e você estava exatamente na casa dela. Por que você foi dormir na casa dela? Eu tava lá porque eu tava bebendo uma noite antes e eu não queria ir pra casa incomodar minha mãe já de madrugada. Não vai não, ele não vai não. Incomodei uma vizinha, assim, vizinha assim, termo assim, que eu conheço ela e eu fui pra lá pedir uma dormida pra ela até de manhã cedo. Tava bebendo, passei a noite bebendo, a madrugada bebendo e fui pra lá dormir pra mim embora de manhã. Quando foi embora de manhã a polícia chegou lá e perguntou se eu tinha droga, disse que eu não tinha droga. Você conhecia essa vizinha? Eu já conheci ela já. Ela disse que não te conhecia? Não, eu já conheci ela sim, porque é uma moradora nova que chegou lá em Pérez de Baixo agora, então eu já conheci ela já. É um povoado pequeno e todo mundo se conhece, então eu já conheci ela. Agora ela tá ciente que essa droga não é minha. Os polícias que fizeram a apreensão sabem também, o chefe de captura que prendeu a droga, ele viu que ele não prendeu nada comigo. Não pegou nada comigo. Quando pegou com você, por quê? Porque eu não sou traficante, eu não tinha droga, eu não vendo droga lá. Eu não vendo droga lá. Então a droga é dela. Amanhã esse dia está na rua. Com certeza, né? Não pegaram comigo? Você não trafica mais, mas continua praticando roubos? Roubo também não. Eu estava envolvido nessa moto, eu estava. Não estou dizendo que eu não estava, eu estava envolvido. Não armado. Eu estava sem revólver, eu não estava com revólver. Até então mesmo a vítima sabe. A vítima, a mulher lá de Santa Rita lá, ela sabe, entendeu? Que não foi eu que botei a arma nela, entendeu? Ela sabe muito bem. Eu não tenho mais nada a declarar não. Muito bem, você é apenas usuário, né? Usuário de crack, maconha. Sou fumador de droga. Doutor Ednaldo, aqui nós temos o Assis, o Al e a Sílvia. Um fica jogando para o outro. Afinal, de quem é a droga? A polícia está convencida que pertence aos dois. Eles estão trabalhando em conjunto, se associaram com a finalidade de comercializar a droga. Chegou a delegacia essa informação, dando conta que eles estavam na residência da Sílvia, vendendo substâncias entorbescentes. O chefe captura da delegacia com os demais membros da equipe, se deslocaram até a residência da Sílvia e surpreenderam os dois. Fizeram uma busca no interior da residência. Dentro do guarda-roupa da Sílvia encontraram uma pequena pedra de crack, aqui já confeccionada em papel alumínio, vendida ao preço de R$ 10,00 aqui a unidade. Feito isso, continuaram as buscas e no quintal da Sílvia, em cima da cerca, estava um saco plástico aqui, contendo mais 183 pedras de crack. Além dessa quantidade de ele trocado e o cachimbo aqui utilizado no consumo dessa droga. Aí a versão vem, a partir daí a versão dos dois passa a ser conflitante. Ele alega que a droga pertence a ela, que de fato foi encontrada na residência dela, não há dúvida em relação a isso, foi encontrada na residência. Mas eles estavam lá e há notícias que vendendo droga. Nós já localizamos alguns usuários, dependentes químicos, que estiverem lá pela manhã para comprar esse produto, nós vamos ouvi-los. Mas a princípio nós estamos convencidos que os dois estavam ali com esse objetivo, de vender droga. Tanto é que a vida pregressa deles já milita contra eles mesmos, porque tanto o álcool como a Sílvia já foram presos por tráfico de droga, para responder ao processo. Então são pessoas realmente que vivem aí do comércio de droga.